Ela falou que as pessoas olhavam para ele com aquela repulsa. Quantos aqui, né? Quantos já passaram por essa situação constrangedora? Que tu pensa assim, a pessoa está achando que eu não cuido do meu animal. Qual foi a outra doutora que falou que teve que ir levar no médico, porque senão achava que iam denunciá-la com maus tratos ao animal. Quantas histórias tensas, tristes, desesperadoras, né? Doutores passam por falta de conhecimento, de esclarecimento. E aí, Catarina? Boa noite, minha querida. Obrigada por você estar aqui hoje, tirando sua sexta-feira à noite aí para conversar com a gente. Cadê Dudu? Está acordada ainda? Está aqui, Dudu está aqui. Só consigo mostrar. Dá para ver? Espera aí. Não vi. Ô, meu filho! Tudo bem, meu filho? Estava bem, dormindo. Está lindo, titia! E aí, Catarina? Na época de crosta, pus, ferida, passou. Já era. Graças a Deus. Já conseguiu tirar a medicação do Dudu? Sim. Desde que eu entrei na semana do pão alérgico, ele não toma mais nada. Já tem 70 dias. Já tem 70 dias. O curso começou... Até perdi já. Já tem 60 dias da última turma. É isso. Está aí, galera. É mais ou menos isso aí. Ela é uma aula do anterior. Já conseguiu tirar a medicação. Está desde lá sem tirar a medicação. Mas antes não era assim, né, Catarina? Não era nada assim. Como é que foi a jornada de vocês? Então, o Dudu, tadinho, ele sofreu muito. Acho que ele já apresentava alguns sinais de alergia, mas eu não sabia, nem sabia que ele tinha cachorro alérgico, né? Então, assim, dos três para os quatro anos, ele começou com otitis. E aí eu ia para o veterinário, e vai aqui, e vai lá. E aí eu fiz uma reforma aqui no meu apartamento. E nessa reforma, aí o bicho pegou. Aí ele começou com o coça-coça, era o vidro, era o olhinho. Começou a se mutilar, e aquela loucura. E até entrou o copoquel. E aí começou uma crise. Aí eu fui para o dermatologista, que já estava, assim, muito ruimzinho. No apoque, eu tomava duas vezes ao dia. Não resolvia injeções. Ele teve uma úlcera de córnea. Antes de eu saber que ele era alérgico, eu fui com ele para um pronto-socorro, e deram um anti-inflamatório para ele, e ele vomitou por dias. Então, lá já me avisaram que ele não podia tomar nada de oral ou anti-inflamatório. Então, tudo que ele tinha que tomar era injeção. Então, foi sofrido para exames, né? Aqueles exames de raspagem em cima do machucado. Olha, ele tomou o ciclo avance. Ficou... Era assim, primeiro seis meses, foi beleza. Depois, ele começou a ter crises mais, cada vez mais curtas. Até que uma hora, não fazia nada a fazer mais que o ciclo. Eu estava, assim, num desespero. Teve que eu levei ele para fazer a fosa. E aí, me chamaram no pé. E me falaram que ele estava com a febre. Que era para mim descer lá urgente, que a veterinária queria falar comigo. E eu desci que nem uma louca, né? Ele pegou lá, ele estava com realmente febre. Ela falou, seu cachorro está muito ruim. Ele está com a pele necrosando. E eu tomei, assim, um choque. Saí de lá. Ela falou, vai para o dermatologista. Ela deu uma injeção já. Ele tomou que ele estava com 40 graus e meio de febre. E aí, eu chorando, nervosa. Sentei no sofá, deprimida. Eu não sabia mais o que fazer. Porque eu já tinha gastado horrores. E cada vez que eu ia, era uma paulada de 3, 4 mil reais. E aí, aquele dia, eu chorei muito. Chorei muito. Eu falei, meu Deus, eu vou perder o cachorrinho. Ele está mal. Ele fedia. O pessoal olhava com ele. Era com nojo. Isso me doía muito ver o sofrimento dele. E teve um dia que eu precisei chamar minha filha. Ele tinha sido empilado de arrancar a pele mesmo. E aí, esse dia, eu fiquei desesperada. Falei, o que eu faço agora? E eu estava fuçando no Facebook. Quando eu vi lá, você manda ficar um alérgico. Falei, gente, é aí mesmo. E aí, eu participei do grupo. E olha, tanto para mim como para ele, foi uma mudança radical na nossa vida. O Dudu agora está assim, que nem você viu a pele dele. Não tem feridas, não tem crostas. Ele está sem coceira já há mais ou menos umas quatro semanas que ele não se coça. Ele já conseguiu definir bem o que ele necessita, o que ele precisa. Ele estava só na ração hipoalergênica. O cidadinho não tinha prazer de comer nada diferente. Eu morria de medo. Então, hoje, ele já come frutinha. Tudo testado. O iogurte, os suplementos, né? E, assim, eu estou muito feliz. Me ajudou também a minha autoestima a não desistir das coisas, né? Lógico que eu dei uma pirada, porque era muita informação. Mas, gente, o conhecimento é tudo. O controle é maravilhoso, né? Então, é assim. Quem está começando, eu falo de coração, né? Não esperem na situação que o meu cachorrinho chegou. Ele ficou puxado, obeso, letárgico. Ele já não caminhava mais. Ele já não saía mais na rua. Ele passava o dia inteiro encolhidinho, né? E ele é um tipo de cachorrinho que, por mais dor que ele tivesse, ele não chora. Com objeção, ele fazia exame. Ele estava sempre com o patinho abanando. Então, me acabava. Me despedaçava ver a situação dele. E o médico me falava de uma maneira, como quem diz, Ah, faz aí alguns caminhos. Então, o que você pode fazer, não tem jeito, não tem cura. É crônica. Ele não explicava o que era o crônico. E eu não entendia nada. Não tinha conhecimento. Então, através do seu curso, eu fui identificar os tipos de alergia dele. O que era a pibioterapia, o que era uma malacéria. O que era um cachorro atópico, né? Olha, a informação é tanta, gente. Olha, meus cadernos estão aqui, ó. Tá vendo, gente? Cadernos, canetinhas aqui para marcar tudo. Não perco nenhuma informação. Reviso. O conteúdo é muito rico. A gente aprende muito. Até para a minha saúde, que eu também tenho uma doença crônica. E eu tenho algumas medicações, alguns chás. Eu estou tomando, que a minha própria jornalista me recomendou. E eu converso com ela, bato papo. Mandei fotos dele, do meu veterinário, como ele está. Porque ele não me respondeu. Então, gente, é isso. Foi muito sofrido ver o meu bichinho. Assim, tem pessoa chegar para mim. Tem pessoa chegar para mim e falar. Você precisa sacrificar isso. Ele está sofrendo. Isso me doía demais. Eu pensar em sacrificar meu cachorrinho. Porque ele tinha feridas, assim, no bumbum. Aquele colarete epidémico. Eu fiz algumas fotos. Que pareciam os coisinhos. De tão grosso que era. De tão feio que era. O pelo dele era ralinho. Agora ele está com uma pelagem. Está crescendo que eu não dou conta. Tive que dar uma parada. Uma coisada. Ele quer descer. Só um minutinho. E, gente, é assim. Trabalhar o emocional. É muito importante. Muito. Olha, já ganhei um tesouro. Para fazer aí. Com a cromoterapia. Com a aromoterapia. É luzinha azul. É luzinha verde. É frequente. Gente, tem tanta coisa boa. Tem meu kitzinho aqui. Mas a maioria é mais suplemento. Homeopatia. Que eu amo. Está super certo com ele. Tem aqui, olha. Isso aqui é a minha parte. Minha riqueza, né? Olha quanto mais bacana. Olha que coisa que você tem em casa. Né? Olha que óbvio. Que é bom demais. Olha aí, gente. Gente, ela não gastou. Essa segunda, sexta aí, ela gastou 40 reais. Ah, isso aqui é só... Isso aqui é um tiquinho do que tem no curso para vocês. Tá, gente? Eu estou muito... Galera, isso tudo aí que a Catarina está mostrando é uma coisa dela com o Dudu. Vamos copiar, que não dá certo. Eu estou falando que é só uma informaçãozinha que eu estou passando para vocês. O que deu certo com o meu cachorrinho, né? Hoje, ele tem ainda, assim, ainda tem aí os desafios ainda, né? Mas digamos que 85% do que ele estava, ele já até perdeu o peso. E para o que tu já viveu, né? O tempo que tu levou para recuperar ele, quando a gente compara, não é nada, né, Catarina? Ele já está com 11 anos, quase 11 anos e meio, né? Foi 6 anos e meio. 6 anos, praticamente, assim, de... Olha, até me dói de tanta medicação. Eu chegava a pegar receitas e eu mesma comprar. Que deveria até ser proibido, né? A gente ter essa facilidade de ter as medicações na mão. Porque, assim, é muito doloroso você não ser impotente, você não ter o conhecimento de se medicar. Eu falo isso por mim mesma, né? Eu também me medicava. Eu tenho uma doença agora que eu estou praticamente como uma nutricionista. E os efeitos colaterais do que eu tomava, eu tive assim, foi assim, terrível para mim. E eu estou reeducando. Eu também estou controlando agora com alimento, com alimentação, dieta, com suplementos também. Com própolis também, sabe? Ômega, diferenciado dele, mas eu estou tomando. Então é assim. Faz tanto sentido, né, Catarina? A tríade dele com a nossa tríade, a gente começa a olhar de jeito diferente. Diferente. E eles captam tudo, gente. Tudo eles captam, né? Depois eu vejo ele diferente. Eu não via mais, assim, aquele filhinho no olhar dele, né? Ele também era muito apegado com a minha filhinha, como eu já contei uma vez. E ele ficou mal. Eu tinha que pôr um pijaminha dela para ele ver o cheirinho dela. Hoje não. Ela já sabe, entendeu. Ela vai e volta, né? E assim, hoje ele está zen. Hoje ele tomou. Hoje foi um dia, assim, loucura. Fui no hospital. No passado eu passei por uma cirurgia aí simples, mas foi por isso. Mexe com eles. Mexe com eles, sim. É. Mas ele está zen. Já estava roncando ali. Já está de barriguinha cheia. Já fiz o skincare dele. E é isso, gente. Olha, o que eu tenho a dizer para vocês é que... Se vocês estão começando a estar jornada com seus animaizinhos, seus bichinhos, não perde essa oportunidade. O investimento é isso, gente. Com barra. O que eu gastei. Eu gastei muito. Gastei. E quando eu não tinha mais, eu mesma medicava porque eu não tinha mais como gastar, né? Porque é carinho. Quanto que tu gasta hoje, Catarina? Em média, assim? Assim, de caseirinhos é... O que eu gasto um pouquinho mais são com a homeopatia, né? Comadinhas, os suplementos, né? Como eu fiz assim uma... Provei que fiz uma... Uma boa compra. É. Já fiz um... Gastei uns 250, mas isso aí vai... Entendeu? Já dá para muito tempo. A gente estázinho, agora tem um lugar aí, barquinho, que no começo eu não achava as pernas caras. Só um deles aqui, que é o mais carinho, que eu não acho fácil. Então, quando eu laço, eu já pego. Mas, gente, eu estou fazendo a festa. Os caras caseirinhos, assim, banho para ele. Banho é... O pé é milagre. Três vezes por semana, que para ele foi o ideal. Então, já faço o skin care, o pé de lúvio, sabe? O rabinho lúvio, porque ele pegou o rabinho a semana passada. Então, vou pegar o rabinho também. Ficou vermelhinho, já faço a compressinha. Gente, é tão... É tão bom a gente conseguir entender o que o seu bichinho precisa, né? A gente dá uma pirada, dá. Vem as crises, vem. Não vai dizer que ele vai estar ok sempre. Não, vai aparecer. Mas a gente vai lá, ó. Vai lá ver onde anotou. Procura. Né? Informação. Revisem o quanto vocês puderem o conteúdo, que é, assim, muito rico, né? Sempre a gente tem como pescar uma nova informação de algo que a gente já viu, né, Catarina? Ah, eu já assisti essa aula. Mas agora eu estou passando por um outro momento. Então, revisar essa aula me dá uma outra visão sobre aquilo ali. O curso mesmo se renova, porque durante esses 12 meses é o que eu tento falar, né, para os tutores. Durante 12 meses vão acontecer situações. Não é sair uma primeira crise e foi show. Primeira crise, calma. Teremos outras. Temos que aprender a lidar com todas elas, né? O Dudu teve uma piorada, não teve? Ou o teu foi de neá, assim? Como? Ele teve alguma crisezinha no meio ou não teve, assim, uma continuidade boa? Não, teve. Teve crise. Teve crise, né? Mas sempre pedindo socorro daqui, de lá, e revisando, né? Tem uns desafios aí, mas tem mais aquele probleminha no olho, né? Que eu vou... Só vou se melhorar da cirurgia, vou comprar um oftalmo. Mas ele, assim, a pele... O pelo dele está parecendo um floco, né? Não tem que parar aí o pelinho. Já estou aí com o plano A e o plano B para as bolinhas. E é assim, gente. É um dia de cada vez, né? Cada dia é diferente do outro. Inspeção é importantíssimo. Observação, sabe? Você está ligadona. Já está sempre. Viu um vermelhinho ali? Não deixa de ficar. Viu uma bolinha ali? Você já sabe o que tem que fazer. E você vai... Vai criando rotina, né? Você já acorda de manhã, já vai fazer, já está lá o meu iogurte prontinho, já está lá o suplementinho para colocar, já fiz a transição, e não come mais a ação hipótica. Né? É assim, gente. Tem tanta informação legal. Para mim, deu vida para mim, sabe? Eu me ocupo. Eu amo pesquisar. Então, eu tenho a caneta de tudo que eu tenho que colocar. Aí, eu coloco uma cor que eu sei que é para pesquisar, outra que é para revisar, outra que eu tenho aberto. E assim vai... Que massa! Que massa! Parabéns, Catarina! Muito bom! Aí, você vai lá, você procura, avisa, tá? Deixa eu ver o que eu posso melhorar, deixa eu ver o que falta complementar, o que eu preciso tirar, que já não é mais preciso. Então, é muita informação. Você vai pegando o jeito, você vai pegando a prática. A galera aí é legal, o pessoal da comunidade. Eu fiz uma micona aí do Rio de Janeiro, que também tem um xílio, e a gente faz uma terapia aí de vez em quando. Um beijão. E assim, gente, é muito legal, muito bom. O preço que você gasta, pelo que eu gastei, se eu tivesse esse conhecimento antes, se eu tivesse conhecido o programa antes, talvez eu já teria aí melhorado muito mais. Eu teria passado por tudo, né? Mas tudo é importante para o nosso aprendizado, né, Catarina? Deixa para lá, já foi. Já foi, já foi. Agora que a gente tem que se encontrar. Agora que vai dar uma qualidade de vida fantástica para a gente já estar dando, né? Um reconhecimento próprio, uma sensação de dever cumprido. Eu acho que tudo isso é valoroso demais, é importante demais. Como eu digo, quem dera todos os doutores tivessem acesso a essa informação quando recebessem o animal, né? Está aqui a carteirinha, e está aqui essas informações sobre a possibilidade da alergia. Porque realmente, querendo dar um Viva Bem Pétil, ele atende todo tipo de animal, né? Se tu tivesse um outro cão não alérgico, eu acho que tu teria práticas bem parecidas com essas... Já tive outros animais, né? E eu nem sabia o que era alergia, né? Hoje eu percebo que... Olha... Tanta coisa, gente. Vale a pena. Vale a pena. Estou muito feliz, né? E passei muito perrengue aí, sozinha. Eu e ele, ele e eu. E assim... Verdade. E é uma bem, então. Sabe? Você vê ele dormir a noite toda, né? Você vê que você... Eu chegar em casa e ver que ele não se matou, que eu não preciso pôr roupinha, que eu não preciso pôr meinha no pé, né? Que não tem que ficar lá acordada, rugiando. Isso. Ficar toda hora aquela loucura. Às vezes até brigava com o coitadinho. Para, né? Então, a gente precisa respirar mesmo, não pirar. E é assim, gente. Tem coisinhas assim tão fáceis, né? Tem coisas assim que eu queria comprar tudo. Falei, não. Espera aí. Vamos devagar, né? Vamos tentando. E tem coisas que eu estou usando desde o seu ano. Tem coisas que eu não mexi, que ainda estou usando. E outras que eu não preciso mais. E assim a gente está indo, mas está ali. Tem coisa que não resolveu proibido, mas o corpinho foi uma beleza. Então, é assim. Você não perde o produto, né? Você não perde nada. Aprende a usar de outras formas, né? Outras formas. Esse é um detalhe muito importante que tu citaste, Catarina. Porque, assim, tem muito tutor que depois dos tratamentos tem restos de produtos em casa. Tu já deve ter tido muito resto de produto em casa, né? Então, o que é legal? A galera fica pedindo dica de produto, de não sei o quê. Gente, é muito melhor do que pedir. Tu aprende a escolher. Então, se tu tem produto que está sobrando na tua casa, tu vai saber escolher se dá até pra reutilizar aquele hidratante de 100 pontos que está lá parado pra ver que tu não sabe usar. Ou começar a investir de uma forma consciente. Não, eu vou botar 100 pontos nesse shampoo aqui, mas eu já sei que ele é pra isso, isso, isso. E você vai me ajudar nisso, nisso, nisso. E ele vai durar seis meses na minha mão. Então, é uma compra planejada e consciente. Então, é muito melhor do que eu te falar. Ai, compra esse aqui dessa marca que é ótimo. Cara, tem marcas fantásticas, né, Catarina? Tem muita marca boa. Mas nem sempre funciona pro teu animal. Tem que se avaliar se a gente vai realmente investir ou se dá pra fazer a mesma coisa com um cadeirinho que custa 20 pontos. Então, assim, tu tem tantas possibilidades a partir do momento que você entende como escolher aprender a inspecionar, observar. Tudo começa da fórmula. Começa em inspeção e observação. Ninguém conseguirá, né? Eu acho que, né, esses três primeiros módulos, eles são mais importantes de todos nesses primeiros 60 dias. Tu já passou pra tria de ir pro GPS, Catarina? Já? Ó, essa fase inicial, galera, que os alunos estão entrando agora, essa 15ª turma, módulo 0 e 2, é pra controle de crise. É isso que a Catarina tava fazendo aqui, né, escolhendo o produto e tal, a gente faz nesse primeiro momento. Então, ao longo de 60 dias, ela conseguiu resultados incríveis. O Dudu tinha crosta, tinha o odor, tinha o pelo muito ruim, a pele extremamente danificada. As pessoas olhavam com nojo, não imaginavam como é que não tava. Então, ao longo de 60 dias, o que ela aprendeu, ela praticou, olha quantos cadernos eu contei, quatro. Acho que mais... Né? Porque eu acho que o senhor tá na 13ª, turma, não é isso? Tu é na 13ª? Tu é na 14ª? Eu anotei, acho que até anotei. Foi 25 de janeiro, o curso. Então, é na 14ª. 15 de fevereiro. É na 14ª. É na 14ª? É. Mas é isso, gente. Enfim, é só pra gente medir o tempo. Já os primeiros banhinhos que eu dei nele, ele já deu uma acalmada na pelinha dele. E é isso, gente. É um dia de cada vez, é um pouquinho demorado, é, mas sem medicação nenhuma. Né? E fazendo sozinha, né, Catarina? Sem surtar. Sem surtar. No teu tempo. Sem dívidas. Né? Sem dívidas. Sem dívidas. Só um ciclavance, gente. Um ciclavance custa 600, 700 reais. É. Né? E você fazer um detox aí, fazer uma limpeza no peito, e recomeçar, gente, deixar o bicho zerado. Muito preço. É isso que eu deixo pra vocês, né? Quem tá em pesquisa, quem tá começando, faça, gente. Faça, porque o conhecimento é muito rico. Olha, não tenho... Eu pego meus tempos, quando eu fui maratonar os vídeos, eu fiquei até, passei a madrugada, vendo, anotando, e assim anoto tudo também que o pessoal fala, né? Porque mesmo que seja dica, leve lá, nunca se sabe. Conhecimento é importante. A comunidade é muito rica, né? E aprendendo a ver, né? O que que é cada coisa, né? O que que o produto tá indicando, né? É muito legal. Exato. Muito difícil participar de falar, porque o Dudu estava, assim, num estado que eu pensava que o filho ia morrer. Porque quando ela me falou que ele estava com a pele necrosando, ela, o olho dela estava necrosando, ela era uma neurose, né? Mas eu, eu desabei, desabei mesmo, né? E eu fuçando, eu tava num estado que eu não testia mais no celular, eu fui ilustrencioso. Tantos problemas que eu tava na época. E eu fuçando lá, gente, eu acho que foi o Crazy Brown. É isso aí, gente. Tudo de bom. Muito obrigada, Catarina. Foi um show o seu depoimento. Gratidão por ter me dado essa oportunidade de te mostrar esse outro lado, que é um desafio, é um desafio, né? Mas que traz um resultado muito bom pra todos, né? Todos os envolvidos. Não é só o pequeno. É o doutor, é o marido, é o veterinário, é a vizinha, é a tia, né? Todos os envolvidos se contribuem muito porque é muito bom ver que a gente tá conseguindo fazer alguma coisa. Os nossos resultados incentivam outras pessoas a dar continuidade ao que a gente tá fazendo, né? E olha o que ela conseguiu. Onde eu moro, meu Deus, é o WhatsApp o dia inteiro. Falei, gente, vai lá, assiste os vídeos. Ai, mas você não pode fazer não, porque cada cachorro é cada um caso, mas a gente tá de quinha aqui, outra de quinha lá. Falei, assistam, vai começar outra turma. Então, olha, aqui ele tá fazendo, os aposentados aqui fazem a festa com ele quando eu desço aqui embaixo porque agora a gente tá caminhando um pouquinho, né? Aqui em São Paulo esfriou muito, tá chovendo, mas assim, ele nem andava, gente. Ele nem saía pra fora, né? Ele estremia, ele passava mal. Então é isso, gente. Conclui, conclui, Catarina. Te cortei. É isso, gente. Não tem mais o dia. Só agradecer, né? Pra mim é um prazer cuidar dele. Fico mais cansada que eu esteja, já levanto, já deixo preparado dele. Ele tá preguiçosinho, ele tá tão relaxado porque já limpei tudo a hora que ele tá vindo aqui pra sala. Então é gostoso, assim, ter seus ritmos, seus horários, adequar o tempo, como fazer o seu skin care. Ele expressava muito, então agora eu sei que lá no banheiro eu faço tudo. Então já faço, lá em cima já faço protocolo, nas patinhas já faço outra, a barriga é outra. e assim, gente, a gente vai ajustando, vai pegando prática. É dos detalhes. Exatamente. É dos detalhes. São pequenos ajustes. Isso. Bom, é isso, é isso aí, Catarina. Muito obrigada, meu amor. Foi, assim, fantástico. Acho que eu falo tudo que uma pessoa tem que ouvir, né? Não dá pra ser mais claro do que isso. Agora a decisão é deles. A gente já fez o nosso papel. Eu tô fazendo esse papel já tem umas semanas. E eu acho que todas as histórias tuas e dos outros tutores pra mim foi, assim, formidável. É a demonstração que realmente funciona e a dedicação de cada tutor é linda. É uma coisa muito linda de se ver, né? O olhar brilhando, cara, conseguir. Pra mim é uma vitória. A vitória de vocês é uma vitória pra mim. Então eu agradeço muito, como eu disse, pela oportunidade de te ajudar e por você estar aqui disponibilizando o teu tempo pra auxiliar outros tutores. Porque querendo ou não ter o depoimento é uma forma deles verem, cara, isso é real, eu posso conseguir, né? Pra qualquer tipo de pessoa, não precisa ser veterinário nem ninguém da área da saúde, qualquer pessoa que tenha disponibilidade e queira fazer, né? Uma mudança de estratégia. Então é isso, meu anjo. Beijo no Dudu. Um beijão pra tu e até a comunidade. É isso aí. Boa noite. Beijo, boa noite. Eu espero que vocês tenham se conectado com a história da Catarina. Ela ficou por último, porém foi uma das histórias mais intensas. Quando ela entrou no programa, as todas se confundiam com a turma aqui. Eu e a Luciana estavam debatendo aqui. Não me recordo ao século, gente. Mas do momento que a Catarina entrou até a data de hoje, foram muitos desafios. Por quê? Foram seis anos medicando. O Dudu é idoso. Então o desafio ele é mais intenso. A fase do chefão, né? O idoso é a fase do chefão. Mas independente disso, você consegue controlar. Ela falou que as pessoas olhavam pra ele com aquela repulsa. Quantos aqui? Quantos já passaram com essa situação constrangedora? Que tu pensa assim, a pessoa tá achando que eu não cuido do meu animal. Qual foi a outra que a doutora falou que teve que levar um médico porque senão achava que iam denunciá-la com maus tratos ao animal. Quantas histórias tensas, tristes, desesperadoras doutores passam por falta de conhecimento, de esclarecimento. Esclarecimento pra você até olhar pra uma pessoa que tá olhando com pena pro teu cachorro e explicar pra ele que ele tá assim, assim, assim. E ele não é digno de pena. Não é um sentimento bom. Você não tem que ter pena do meu cachorro. Ele tá ótimo. Ele tá sendo bem cuidado. Só abençoe. Deu saúde. Então a gente tem que se empoderar de conhecimento. É a única coisa que vai fazer você parar de ter a vida sofrida que tá sendo vivida hoje. Gastos absurdos. Catarina falou cada visita no médico era 3, 4 mil reais. E o cachorro dela é o Shih Tzu, gente. Eu acho que o Dudu tem aí de 10, 11 quilos ou menos. Se for um Golden, se for um Pitbull, se for uma Akita, se for um cachorro de grande porte, isso aqui triplica, quadra implica. É surreal o preço que se paga. E agora ela gastou 250 porque ela quis comprar um monte de coisa de uma vez só e ela sabe que isso vai durar aí por meses. então é esse tipo de maleabilidade que tu tens. Por que que eu não posso te dar um produto, não posso te falar comprar isso, porque eu não sei o que vai funcionar pra ti. Tu pode fazer um investimento que não vai funcionar, mas eu te ensino algo muito melhor a ter autonomia, a gerenciar as estratégias, a tomar decisão de quando tu vai andar esse passo ou quando tu vai tirar esse passo pra trás. Isso tudo precisa de treinamento. Isso não é uma dica ou outra, isso não é um vídeo solto aqui, outro ali. Tem muito conteúdo poderoso no YouTube? Tem. No meu Instagram? Tem. No Facebook? Tem. Tem muito conteúdo maravilhoso que já pode dar ótimos resultados, como já tem dado resultados incríveis pra vários tutores. Tá? Mas o fato é que é uma crise, é uma coisinha que você organizou. Existe uma triade, existe uma fórmula, existe um GPS pra você ir passo a passo galgando o seu resultado final, que é o quê? Controlar. Mas não é controlar uma vez, é controlar quantas vezes vier porque vão não vi outras crises. Tem animal que dificilmente entra em crise? Tem. Tem animal que nunca mais entra em crise? Tem. Tem isso também. Mas é cada caso, é um caso que não pode esperar isso. Tu tem que te preparar, tu tem que estar preparado porque o teu cachorro vai apresentar ao longo da vida dele. e quanto melhor tu for, quanto mais alinhado tu for, sim, menos crise o teu animal vai ter. Isso também depende de como o tutor age diante das crises, qual o movimento que ele faz. Então, tutor, o que eu quero te dizer é que a gente está encerrando. Eu não queria, de verdade, que você perceba uma oportunidade. A gente está fechando essa turma às 23h59, eu ainda tenho algumas vagas, tá? Mas, eu não tenho como deixar ela aberta amanhã, depois de amanhã, então, tá bom? A gente faz isso de tempos em tempos. Quem já me segue um tempo sabe que acontece dessa forma e a gente vai continuar com a atuação. São cinco dias, são cinco dias, tá? Encerrando essa turma, a próxima turma para a galera que está falando não vai entrar agora, vou ter que esperar a próxima. Eu não sei, mas em média em 90, 120 dias a gente vai abrir a próxima turma. E com a minha preocupação aqui, o que é que tu vai fazer numa crise? Vai gastar o preço do curso. Quantas turmas ele vai ter daqui para lá? Tu já conseguiu controlar alguma coisa e está estável, está acabando o remédio? Como é que você está gerenciando o gasto que vai ter daqui até lá? Já pensou nisso? Já fez esse cálculo? Então, não foi só a Catarina, foram todos que nas duas últimas semanas relataram que se pudessem ter investido antes, teriam feito porque seriam menos gastos, seria menos estresse, seria menos problemas para o animal e teriam mais tranquilidade. Doutores surtam, doutores têm problemas psicológicos por causa da crise do animal. Então, meu doutor, é só isso que eu quero lhe livrar. O meu trabalho aqui de pontuar que essas coisas podem acontecer, possivelmente, vão acontecer. Na fechada, no fechamento desse ciclo. Então, terminando a live aqui, link no Instagram, tá bom? assistam o vídeo, tem todas as informações ali que você precisa saber para se inscrever, para se inscrever, para ser meu aluno, tudo que tem dentro do curso, tudo que essa turma vai ganhar, tem bônus para essa turma. Cara, só o bônus dessa turma, só o bônus dessa turma, é praticamente quatro vezes o valor do meu bônus. Só o bônus, tá? E eu estou dando de graça para essa turma, que são seis encontros, são seis mentorias, a gente vai ter um mês e meio, quase dois meses de encontros, em turma, está conhecendo todo o Brasil inteiro, vai te conectar com histórias que todo mundo vai aprender com a história dos outros, vai ser orientada, todo mundo, é muito maravilhosa, de plantões de dúvidas, a cada novo encontro, a gente vai ver os tutores trazerem resultados, são realidades diferentes, é muito bacana. Tudo que eu preparei para essa turma, está assim, redondo, não é preço, é valor. Se fosse para cobrar um preço justo, por tudo que esse programa entrega, não seria esse preço, tá bom? Seria bem mais. Mas para trazer um resultado de qualidade para o tutor, eu preciso trazer esse tipo de preço para você, tá bom? Então, é isso, tutor, a gente tem todas as informações que você precisa lá dentro do link, tá bom? Tem a garantia, parcelamento, quanto é que você vai pagar, como é que você pode fazer, e eu espero que você tenha como aluno ainda, se não for dessa vez, te espero na próxima turma, guarda, te organiza, porque você precisa mudar de vida. Mesmas estratégias, estratégias, mesmo os resultados, estratégias diferentes, resultados diferentes. Beijo, muito obrigada pela participação, pela participação de todos ao longo desse evento incrível que rolou aí, a gente se despede aqui, e foi isso, tutor, espero te ver nessa turma, um grande beijo, e até mais. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.